Eu tentei te esquecer mais uma vez, não deu Você ainda fala muito alto aqui dentro de mim Sempre assim, na hora de dormir é sempre assim A hora que eu acordo é sempre assim também Eu procuro e só acho lembranças do amor que você deixou Tô tomando coragem pra te encontrar Só pra dizer te amo, só pra dizer que ainda choro por você Deixa eu te dar o que eu tenho aqui dentro de mim Eu não consigo te esquecer Só pra dizer te amo, só pra dizer que ainda choro por você Mesmo se não for verdade, então mente pra mim Diz que a gente pode se entender Hoje eu tentei te esquecer mais uma vez, não deu Você ainda fala muito alto aqui dentro de mim Na hora de dormir é sempre assim A hora que eu acordo é sempre assim também Eu procuro e só acho lembranças do amor Quem você deixou Tô tomando coragem pra te encontrar Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que ainda choro por você Deixa eu te dar o que eu tenho aqui dentro de mim Eu não consigo te esquecer Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que ainda choro por você Mesmo se não for verdade, então mente pra mim Diz que a gente pode se entender Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que ainda choro por você Deixa eu te dar o que eu tenho aqui dentro de mim Eu não consigo te esquecer Só pra dizer que ainda choro por você Mesmo se não for verdade, então mente pra mim Diz que a gente pode se entender Meu amor Meu amor Diz que eu tentei Diz que eu te amo Diz que eu te amo Diz que eu te amo